Oi gente, eu sou o Cris e eu sou a Erika, nós somos o canal Oi Gente! Oi gente! Oi gente, hoje a gente trouxe toda a minha família e filha, meu pai, minha mãe, meu cunhado, meus sobrinhos, minha irmã A gente veio aqui no Ikea, que é uma loja bem grande e que tem coisas pra casa, é uma empresa bem legal Ela é uma empresa sueca e a gente veio almoçar hoje, passar um tempinho aqui Que é a Simani, meu pai e a minha mãe Vamos almoçar aqui e vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês, pra ver um vídeo Aqui ó, a gente subiu o elevador, chegou nessa parte aqui de cima, onde tem o restaurante Aí eles servem, aqui tem um café e lá na frente a gente vai almoçar Aqui ó, os meninos que não estão na mão, a gente pega a comida aqui e passa pra cá Aqui ó, tem o cardápio já pronto e a gente passa aqui na caixa e depois vem pra cá almoçar nas mesinhas Ó, a gente já almoçou, Felipe ainda não né, Felipe ainda tá comendo, mas tá bom Vamos, vamos, vamos cimentar agora aqui ó, o doce Essa torta é uma delícia, ela só tem aqui no Ikea Ela tem um chocolate com um pouquinho de, acho que é umas castanhas assim, tá vendo? Deixa eu ver se ela vai ficar Aí eles fazem também, além dos móveis que eu vou mostrar, tem alguns produtos que são exclusivos daqui do Ikea Aqui ó, aqui na Itália e o Ikea nos Estados Unidos Tem essas bolachas, ó, bolachinha, espotinho, tem geleias Tem geleias, de amora, laranja, morango, frutas vermelhas Qual que é o seu favorito? Morango Ó, aí tem essas bolachinhas Ó, isso aqui é licor Mas ele, assim, não é exclusivo, é exclusivo do Ikea aqui Mas a loja mesmo, eu vou te mostrar pra vocês, é loja de móveis Ó, vou mostrar Ó, agora a gente vai ver como que é a loja mesmo do... Como que é nos Estados Unidos que fala Ikea? Ikea Ikea, né? Ó, eles tem uns ambientes já prontos, assim, sabe? E depois a gente vai mostrar... Essa é a parte de cima, que tem uns ambientes já prontos Aí tem a parte do quarto, tem a parte da cozinha Aqui você passa, olha o que você quer E depois você vai lá embaixo e pega o produto que você quer, ó Aí tem ambientes, tá vendo? Com sala Tem alguns projetos que já é um ambiente completo, assim Igual aqui Tem a parte da sala A cozinha E aí você pode vir Abrir os armários, né, ó Todos os produtos deles E é uma demonstração, assim, de como que é o apartamento Ó Porque aqui tem muitos apartamentos, principalmente em Milão Que são pequenos Então você vem E você tem uma ideia de como que você pode fazer Aí aqui é a parte dos sofás Olha lá os meninos E você pode experimentar, você pode sentar Aqui, ó Meu pai e minha mãe também Passeando Você gosta, né, mãe, de vir pra cá? Porque é Ó, por exemplo, esse daqui, ó É um exemplo de apartamento de 55 metros Aqui é a parte da sala Eles dão ideia, né, pra você Sala junto com a cozinha Que aqui usa muito a sala com a cozinha Aí aqui, assim Tipo um corredor Que aqui tem o quarto A ideia do quarto E aqui, assim, ó O banheiro Que aqui eles usam muito O banheiro já com uma lavadora de roupa É tipo o banheiro e a área de serviço juntos Bem legal, tá vendo as ideias? Aí tem vários ambientes com vários tamanhos Aqui já a parte de um sofá Cama A cama, vira cama Todos esses Aí varia, tá vendo? Tem de 199, 149 200 399 Olha que cadeira legal Olha essas poltroninhas, Simone Olha essa poltroninha aqui É de criança É, bonitinha Pra criança É mais ou menos O Ikea é mais ou menos igual O... Aquele... Como que chama aquela loja no Brasil? Stories? Toxtock A Toxtock, né? Só que Se for comparar o preço Ela é mais acessível Bem mais A Toxtock é cara É O Ikea é mais acessível Assim Fora também Que a maioria dos móveis Você leva E você mesmo monta Não tem um montador Só se você quiser contratar uma pessoa Mas normalmente Quem monta os móveis É você mesmo É de uma tal maneira Que você vai andando E você vai vendo Tudo que tem, né? Disponível pra comprar E aí? Estão gostando do vídeo? Não se esquece de deixar o seu like Se inscrevam no canal E ativam o sininho Não Não é só sininho O sininho que está aí Do lado do botão de se inscrever Ativa ele Que quando tiver vídeos novos no canal Você será notificado E não se esqueça De deixar seu comentário também Você já conhecia o Ikea? Conta pra gente Agora aqui a parte da cozinha Tem um monte de cozinha Modelo de cozinha de perene Só a cozinha que você gosta Só a cozinha E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E agora a gente tá entrando na parte das camas. E aí o legal é que tem um ambiente pra você ter uma ideia de como fazer, do que montar. Eu acho legal essas camas que tem aqui, eu vou mostrar. Essa aqui é de solteiro, né? Aqui, por exemplo, essa cama aqui. Dá pra um casal dormir, uma cama de casal. E você pode pôr embaixo. Aqui puseram um armário, né? Mas tem uma outra ali, ó. Ó. A cama de cima. E aqui, ó, eles fizeram tipo um estúdio, né? Assim, pra pessoa pintar. É só uma ideia, né? Mas pra quem tem um quarto pequeno, é uma boa... Você pode colocar uma mesinha, um computador... Você consegue ganhar espaço, né? Essa aqui é a parte dos guarda-roupas. Aí toda a parte interna também, pra você dividir, pra você organizar. Eles vendem de tudo. Tá vendo aqui, ó? É coisa pra você colocar dentro do guarda-roupa. Dividir, ó. Seis euros. Tem um urtinho de pelíncia. Essa aqui é a parte infantil. O quê? Bonitinho, né? Aí tem ideia de quartos, ó. Igual esse aqui. A cama em cima, tá vendo? Aquilo que eu falei, ó. Você põe um mesinho, assim, pra... Isso aqui é bem legal. Ó. Você tem um ambiente pequenininho. Praticamente o tamanho de uma cama. E a pessoa pode estudar. Com a cama em cima. Bem legal. Ó. Esse aqui, ó. Grande ideia por 800 euros. Esse ambiente aqui todo, ó. É 800 euros. Com tudo. Tem bercinho, tá vendo, pra beber. Aí, a parte do berço tem tudo pra você. Forro. Tudo, ó. É bem legal. E o bom é que é bem acessível, sabe? As coisas aqui no Kei são acessíveis. Você vê, ó. O berço, 119 euros. Aí tem de tudo, ó. Duas peças por 5 euros. Tem mantinha. Tem de tudo. Ó. 6 euros. Corrinho de cama. De berço. As toalhas. Com as crianças pequenas. Deixa eu ver quanto que tem a toalha. Ó. 9,95 euros. Ah, eu gosto muito de vini Kei. Ah, essa parte aqui das crianças também é muito legal. Tem esses tapetinhos. E eles... Aqui, ó. Tem a parte de cozinha. É coisa mais linda, ó. Essa cozinha pequenininha, tá vendo? E aqui, assim, ó. Tem as panelas. Olha que legal. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó. Esse joguinho de panela. É 9,95 euros. Vem uma panelinha. Tudo pra você fazer, tá vendo? Vem em 4 peças. Muito legal. Essa daqui é pra fazer bolo. Aí vem a forminha. É muito legal. Essa aqui é 3 euros. Tem os copinhos com a tacinha. Olha que gracinha. Olha esse aqui. É muito bonitinho. Tem um Lego exclusivo também. Daqui. Ó. Lego Ikea. Tem os ambientes. Dois filhos de pelúcia. E a parte de cima. Aqui, acabou. Agora a gente vai pra parte de baixo. Que é a parte que tem... É... Como se fosse o mercado, né? Um, dois, três... Dá o riso, mãezinha. É... É... Vem, vamos tirar foto. Saiu, né? Saiu, né? Saiu. Tira, Bebo. Que coisa. Dá o riso, mãe. Parou agora. É sério. Vai, olha pra cá. Felipe, passa. Vai, toma foto, gente. Vai, com a blusa. Um, dois, três. A blusa. Tá. Bonita essa blusa, né? É uma garacinha. É uma garacinha. É uma garacinha.